O passarinho me acordou cedinho Cantando lindo que nem roxinão O céu sorrindo azul, azul limpinho Abriu caminho pra passar o sol Um dia lindo com todas as cores O arco-íris garantiu que sai E o bem te vi, disse que viu as flores Vindo enfeitar o dia do papai Amigo velho, eu queria falar Meu velho amigo, foi tão bom te encontrar Amigo velho, eu te amo demais Meu velho amigo, todo dia é dos pais Eu convidei o gato e o cachorro Nenhum amigo vai poder faltar Super-herói também tá, mãe e o zorro E o pererê não vai poder mancar Vai ser pelado em muita brincadeira Toda alegria vem nos visitar Queria tanto que essa festa inteira Fosse um presente pra poder te dar Amigo velho, eu queria falar Meu velho amigo, foi tão bom te encontrar Amigo velho amigo, eu te amo demais Meu velho amigo, todo dia é dos pais Amigo velho amig protected Amigo velho amig protected Mayarem velho amig foram Amigo velho amig protected Amigo velho amig Sith E hoje deLife é o margem Eu te amo demais Amigo velho amigua Sua amiguita